Este é o grande espírito segurando o mundo bem aqui, esta é a linha que ele dá a eles o caminho por aqui, esta é uma vida boa até aqui, se você seguir meus passos viverá uma vida longa. Esta é a história de um homem que foi a floresta procurar madeira para fazer uma fogueira. Antes dos homens brancos chegarem, eles já sabiam que algum dia alguém viria, um homem branco que tomara a terra e reivindicá-la. Os homens brancos dividiram-nos aqui, este é o caminho dos homens brancos por aqui até aqui. Os anciãos disseram que este é um caminho rochoso, eles não sabem aonde isso leva. Disseram que isso leva apenas a destruição deste mundo e ainda há algumas pessoas seguindo os passos do grande espírito por aqui. Sejam bem-vindos ao canal Profecias e Transição Planetária. Eu sou o Bruno Ferreira da Cruz e aqui o nosso objetivo será te preparar para o mundo de regeneração através das análises proféticas. Esse é o nosso vídeo número 82 e peço o apoio de todos na divulgação do nosso canal. Deixa aí o like na base da confiança. A maioria das pessoas que assistem o canal não dão nem o like, né? Bom, vamos aí para o tema do vídeo de hoje. Vamos conhecer as Profecias Rupi, que fala sobre um período de purificação. Segundo aí os anciãos, o Quarto Mundo terminará com uma série de cataclismos que marcarão o início do Quinto Mundo. Este evento inclui grandes terremotos, mudanças climáticas severas e a transformação de continentes. Quem assistiu a um dos vídeos de Parravicine, onde ele revela o fim da quinta raça raiz, sabe que essas profecias estão em sintonia. Recomendo que assistam aí os outros vídeos do canal, inclusive esse cujo link encontra-se no card acima. Dito isso, vamos lá! Fecha aspas. Os Rupis acreditavam que esses eventos não são um castigo, mas sim uma forma de reequilibrar o mundo. A purificação será uma oportunidade para aqueles que buscarem viver em harmonia com os ensinamentos ancestrais. Mas talvez a parte mais intrigante das Profecias Rupi seja o retorno da Blue Kaxina, também chamada a Estrela Azul. Segundo a tradição, a Blue Kaxina aparecerá no céu como um sinal em que o final do quarto mundo está próximo. Em entrevistas amplamente compartilhadas com o ancião Rupi Whitefeather, foi dito, abre aspas, A chegada da Blue Kaxina será o início de um tempo de grandes mudanças. A dançará no céu anunciando o dia da purificação. Alguns estudiosos e entusiastas interpretam a Blue Kaxina como um cometa, uma supernova ou até mesmo um objeto celestial que impactará a Terra de alguma forma. Esta estrela azul vai marcar o início de um período de noite, conhecido como a Grande Purificação. Outros acreditam que o retorno dessa estrela simboliza um evento espiritual, um despertar coletivo da humanidade. Seja como for, Parravicine também fez essa previsão, mas está para o vencer ao lado, onde ele fala claramente sobre um astro que se aproxima da Terra, trazendo grandes convulsões em escala global. Com a chegada da Blue Kaxina, o Sroopi prevêem que o mundo enfrentará uma série de desastros naturais que incluem terremotos massivos que dividirão continentes e mudarão a geografia do planeta, assim como previu Gordon Mitchell Scalion, cujo temos vídeo acima. Mudanças climáticas extremas, como inundações secas e tempestades devastadoras, como estamos vendo no mundo, conflitos humanos e a humanidade enfrentará guerras e divisões causadas pelo desequilíbrio espiritual e moral, como de fato estamos presenciando, com mais uma escalada terrível no conflito russa e ucrânia. Sendo assim, os ancião Hopi explicam em várias entrevistas que se, abre aspas, a humanidade continuar no caminho da ganância e da destruição, os próprios elementos se voltarão contra ela, fecha aspas. Mensagem para as Nações Unidas e construí minhas melhores câmeras de vento de 80 a 90 milhas por hora, derrubando as Nações Unidas, terrível tempestade de chuva. Ondas gigantes foram destrutivas, relâmpagos e trovões. E então a nevasca e depois o apagão. É assim que levamos essa mensagem às Nações Unidas. E eu vou explicar mais, principalmente desde o início da grande lança, até o fim desta estrada, se a seguirmos. É como um círculo. Os irmãos brancos trouxeram e você segue pela estrada superior. Os vendedores você ainda pode sentir a coisa poderosa. Mas é hora de curar antes que seja tarde demais. Podemos nos encontrar como sobreviventes. Então isso é o que quero te dizer. E acredito que muitas nações em todo o país estão cientes de que terremotos, relâmpagos, tornados e muitas coisas aconteceriam. Como no Japão, uma grande estrutura caiu, pessoas foram destruídas. Na Rússia, em clima de guerra, lançaram uma bomba. E milhares de pessoas ficaram lá. Sem terra, sem terra. Ou nos destruímos com coisas feitas pelo homem, ou a natureza vai nos atingir. Estamos nos encaminhando para isso. E eu espero que aconteça. Não vai acontecer aqui esta noite, quando estou falando de remoto. No entanto, eles também oferecem esperança para aqueles que seguirem os caminhos da paz e do respeito à terra, que terão a chance de atravessar para o quinto mundo. São os chamados herdeiros do novo mundo, os bem-aventurados, conforme Jesus, em seu sermão profético, nos falava. E então, o que vem depois? Os Rússia acreditam que o quinto mundo será uma era de harmonia e renovação. Para os espíritas, estamos no findar da transição planetária. Quantos Rússia acreditam que estamos no caminho para a grande purificação? Depois de muitos anos de conhecimento ao longo dessa linha, cerca de seis ou sete anos depois que me contaram sobre essas coisas, eu me perguntava quem são aquelas pessoas que vão purificar esta terra, como eles vão fazer isso. Então, eles me explicaram que temos uma maraca de cabaça que ainda usamos na nossa cerimónia. E esse chocalho de cabaça representa o mundo. De um lado, esta figura está no desenho e outra está deste lado. Seria um chocalho de cabaça. Ainda os usamos. Mas um velho me disse, veja, quem tem este símbolo neste mundo vai nos sacudir duas vezes. E isso me veio rapidamente. E eu quis. Que a nação já mostrou algo semelhante a isso? Porque serão pessoas muito inteligentes. Vão produzir muitas invenções de todos os tipos. Serão tão poderosos que vão usar isso para nos sacudir intensamente. E eles vão quase se destruir. Mas mais tarde uma nova geração vai surgir. Desta vez eles saberão o que fazer da maneira certa. Para o propósito certo. Depois, ao redor disso, há um símbolo do sol. Essas pessoas são muito inteligentes e possuem esse símbolo. Elas produziram muitas coisas, inventaram muitas coisas e se tornaram poderosas. E elas também nos abalaram duas vezes. Quero dizer, a segunda vez. Com a ajuda de outros. Esses dois nos abalaram duas vezes de forma muito intensa. Avisando-nos. E quase se destroem. Mas dessa situação, uma nova geração está surgindo. Mais forte. Com equipamentos muito melhores. Tudo. Coisas poderosas serão desenvolvidas por essas duas pessoas. Então, o terceiro. Que finalmente trará para a purificação desta terra. Neste continente. Será um homem com um boné vermelho. Chapéu vermelho. Ou manto vermelho. Agora, não sabemos quem é essa nação ou que povo. Mas dizem que esse povo terá uma grande população. E eles também terão muitas invenções científicas de todos os tipos. Será uma nação muito poderosa. Então, uma vez que começarem a se mover, estes outros também se juntarão a ele com todo o seu poder e força. Os três virão aqui rapidamente juntos. E nada poderá detê-los desta vez. Eles vão vir diretamente para cá. Dizem que vão chegar aqui tão rápido que estarão aqui para o café da manhã. Hoje é um dia bonito e claro, calmo, tudo está bem. Amanhã de manhã, talvez acordemos na hora do café da manhã. Então, todo o céu ficará escuro. O velho disse, eu não sei o que causará o escurecimento do céu. Aí ele disse que as pessoas estarão caindo do céu. E em um dia, eles vão tomar controle de todo este continente. E vão nos dividir em quatro partes. E vão procurar por um líder que ainda permanece. Um líder nativo que ainda segue este caminho espiritual. E ao redor dele vão reunir as pessoas aqui. Até ele. E vão dizer, agora, estas pessoas que eu dei a eles. A religião e o dever de produzir coisas, de inventar coisas e de se tornarem pessoas poderosas. Quando eles vieram para cá, o que fizeram com você agora? Suponha que ele fosse o último chefe a permanecer nesta área. E eles dirão, bem, essas pessoas destruíram o meu povo. Isso mostra que, independente da cultura, da religião, os ensinamentos são os mesmos. Neste novo ciclo, a humanidade terá aprendido a importância de viver em equilíbrio com a natureza. E de respeitar os princípios espirituais. E a transição para o quinto mundo não será fácil. Mas será guiada pelos que eles chamam de Katinas. Espíritos ancestrais que ajudam a humanidade a atravessar momentos de grande transformação. Muitos acreditam que as profecias Rupi estão se desenrolando. Com eventos climáticos extremos, terremotos e a crescente estabilidade global. As mensagens do ancião parecem mais relevantes do que nunca. E por incrível que pareça, os Rupi não são os únicos nativos norte-americanos que fizeram profecias a esse respeito. Os Navajos também têm suas profecias. Os Rupi Papa têm a profecia do búfalo branco. Quando nascesse esse animal, seria um sinal do fim dos tempos. E pasme, desde 1994 já teriam nascido três desses animais. O último teria nascido agora, em 2024. De acordo com o Thomas Baniassiak, um porta-voz aí, Rupi, que falou sobre as profecias ao mundo, abre aspas, a escolha ainda está nas mãos da humanidade. Podemos seguir o caminho da harmonia ou enfrentar as consequências do desequilíbrio. Fecha aspas. E fica a pergunta, e a tal estrela Blue Cassina? Alguns acreditam que eventos astronômicos recentes, como a aparição de novos cometas e fenômenos celestes, como por exemplo a busca pelo nono planeta, chamado Nibiru, seriam um desses corpos celestes que orbitam a Blue Cassina? Amigos e amigas, seja como for, isso tudo pode ser sinais de que estamos nos aproximando do momento da grande purificação. As profecias Rupi são mais do que previsões, são os chamados à ação. Elas nos convidam a refletir sobre o nosso relacionamento com a Terra, uns com os outros e com o espiritual. A Blue Cassina e os cataclismos previstos não são apenas alertas de destruição, mas oportunidades para reconstruirmos um mundo melhor. E você, o que pensa sobre essas profecias? Serão avisos legítimos ou apenas interpretações simbólicas de mudanças inevitáveis? Seja aí um colaborador do canal tornando-se membro, isso ajuda aos algoritmos do YouTube a entender que o canal tem relevância. E até a próxima, continuaremos explorando os mistérios do passado e as profecias sobre o futuro. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau, tchau! 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 Tchau!